A inflação perto do teto da meta do governo reduziu o consumo interno e a inadimplência se manteve estável diante da restrição da oferta de crédito. Este é o cenário atual. Mas o que nos reserva 2015? Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. Eu converso agora com Flávio Calife, economista da Boa Vista SCPC. O que podemos esperar para o ano que vem? Olha, o cenário de crédito, consumo e inadimplência em 2015 não deve ser um cenário muito diferente do que foi em 2014. O que significa isso? Um crédito crescendo para as famílias abaixo do movimento teto inflacionário, ou seja, esteve um crédito crescendo a 5% contra uma inflação de 6,5%. Então, do ponto de vista real, está crescendo negativamente, quando eu pego só o crédito das famílias. O consumo está crescendo a um ritmo menor do que crescia nos anteriores. Se a gente tinha crescimento de 8%, 9% nos anteriores, estamos crescendo a 4% em 2013 e vamos crescer próximo de 4% em 2014 também. E em 2015 não muito diferente disso. Devemos ter ainda uma inflação elevada, ainda para 2015, mesmo com qualquer tipo de ajuste que ocorra. Não deve ser uma inflação próxima ainda do centro da meta, deve continuar elevada. O crédito deve continuar crescendo a ritmos inferiores do que os anteriores. E a inadimplência, que é curioso, interessante, que mesmo com todo esse movimento na economia, com aumento de juros, com atividade mais lenta, e até mesmo com inflação e o mercado está mais se modificando, a inadimplência se manteve estável ao longo de 2014. No final de 2013, nós tivemos uma inadimplência calculada pelo Banco Central para recursos livres para pessoa física de 6,7% no final de 2013. E hoje, agora, estamos no número de agosto de 2014 a 6,6%. Ela oscilou nesse patamar ao longo de todo o ano de 2014. E deve terminar 2014 bem próximo do que foi em 2013. Ou seja, com todas essas mudanças, a inadimplência se manteve estável. Por quê? Basicamente, por conta da seletividade e da restrição de crédito dos concedentes. Ou seja, eu tenho concedentes de crédito bem mais restritos, rigorosos, por conta de uma inadimplência passada, e consumidores também cautelosos. Então, tem uma demanda por crédito menor, uma oferta por crédito mais restrita. Esses fatores têm sido fundamentais para deixar a inadimplência em patamares, se não baixos, pelo menos, não estão subindo. Em 2015, o cenário pode modificar um pouquinho, na questão da inadimplência. Na nossa expectativa, se a gente pensar variáveis como juros, que devem se manter mais ou menos estáveis, o mercado de trabalho deve piorar um pouquinho em 2015, o que deve afetar a capacidade de pagamento das famílias. Em que sentido modificar? A renda está crescendo um pouco menos e a gente deve ter um pouquinho mais de desemprego. Então, isso pode afetar um pouquinho a capacidade de pagamento. Só que a seletividade e o rigor devem continuar ainda, e o consumidor deve continuar cauteloso. Mas, eu entendo que as forças que devem piorar inadimplência devem ser um pouquinho mais fortes em 2015. Então, a gente deve ter uma pequena elevação. Trabalhamos hoje com o número inadimplência para 2015 próximo de 7%. A gente está falando 6,6% hoje, próximo de 7% para 2015. É um cenário de estagnação da economia? Nós estamos já há alguns anos com a atividade econômica mais lenta. Lógico que é sempre um problema quando a gente tem inflação alta, crescimento baixo e juros altos. Não é um cenário ideal. É claro que se a gente pegar esse ano, o crescimento vai ser próximo de zero ou até negativo. Então, isso realmente é um cenário, para este ano, não muito favorável. Claro que nos próximos anos, esperamos que algumas modificações possam elevar a economia para o seu rumo de crescimento novamente. Estímulos ao investimento e estímulos ao consumo que voltem a trazer uma confiança maior aos agentes para que a economia possa voltar a crescer. Quando a gente fala da inadimplência, é verdade que toda essa movimentação e a sua estabilidade pode ser um pouco de reflexo da estagnação. Em que sentido? No sentido de pouco crescimento do comércio, do varejo e pouco crescimento do crédito. Então, nesse sentido, a inadimplência tem muita relação com a diminuição da atividade econômica e menos com a capacidade de pagamento dos consumidores. E os investimentos no ano que vem? Os investimentos vão depender muito da sinalização que vai ser dada ao mercado. Que novas medidas virão? Qual vai ser o direcionamento? Se serão medidas favoráveis aos investimentos? Se for um ambiente de negócios, se forem medidas claras, transparentes e que os investidores sentirem confortáveis para retomar os investimentos, é claro que a gente pode esperar que eles voltem a acontecer. Já que nos últimos dois anos eles praticamente recuaram ou cresceram muito pouco. Então, a gente espera que, dadas o novo cenário, que agora se apresenta, que sejam apresentados incentivos para que as empresas voltem a aumentar a sua parcela de investimento. Muitos economistas dizem que 2015 será um ano de ajustes, o governo que se inicia. Sendo um ano de ajustes, quando realmente a economia poderá retomar o crescimento, uma situação saudável e favorável para a população, para a indústria, a partir de 2016 ou leva um tempo maior? É difícil dizer, mas é claro que depende da velocidade dos ajustes. Então, a gente tem ajustes principalmente no âmbito fiscal, que é você apresentar, é claro, uma forma de condução da política fiscal, em que ela seja mais clara e transparente, que até internacionalmente você mostre a credibilidade dessa política. Nós temos alguns problemas de credibilidade da política econômica como um todo, mas principalmente a fiscal, que sinaliza para o mercado a seriedade no controle das contas públicas. Então, isso é um dado fundamental que o governo vai ter que tratar nos próximos anos. E esse ajuste, que seja fiscal, ele pode trazer um pouquinho de diminuição de gastos, às vezes até aumento de impostos. Então, isso pode, de certa forma, ainda segurar um pouco a questão do incentivo aos investimentos, até o crescimento, até mesmo ao consumo. Mas, é claro, que depois que a sua condução começar e os agentes entenderem que a reformulação é correta e está indo na medida certa, naturalmente os investimentos retornam. A gente pode esperar, sim, sem dúvida, novos crescimentos da atividade econômica. Agora, se vai ser já em 2015 ou se vai ter que ainda esperar um pouquinho até 2016, depende um pouco da velocidade e da sinalização. Ou seja, se eu consigo vislumbrar que aquelas políticas estão indo na direção correta, eu acho que isso pode trazer mais rapidamente uma confiança no investidor que volte a colocar recursos na economia. Então, principalmente no caso da indústria. A indústria que foi daquelas que, dentre as cidades econômicas, a que mais recuou, recentemente a que mais vem sofrendo com o cenário recente, a indústria está precisando muito de entender o ambiente, como vai ser o novo ambiente do negócio e se ela vai poder retomar os seus investimentos com vista somente ao mercado interno e também externo. Então, é importante entender qual vai ser a política de câmbio, vai ser uma política com mais intervenção ou menos intervenção. Como que isso vai afetar os juros. Os juros vão poder se reduzir, dada uma política fiscal mais controlada, mais contracionista. Então, essas variáveis juntas, elas levam, vão levar os investidores e empresários a olhar o mercado de uma forma diferente. Se eles entenderem que essa política está indo de acordo com o que se espera, é bem possível que a gente já tenha, em 2015, já uma retomada dos investimentos. Mas, sem dúvida, os investimentos demoram um pouquinho para maturar. Pode ser que crescimento da atividade econômica, talvez, provavelmente, só depois de 2016. E o cenário externo é favorável aqui para essa recuperação interna? Na condição desses ajustes serem feitos já no ano que vem? Olha, o cenário externo tem, a gente pode olhar de forma até paradoxal, ou seja, em que sentido? A gente tem já uma, hoje, um cenário melhor do que alguns anos atrás, à medida que, principalmente, a economia americana vem se recuperando mais do que o esperado. A economia americana passou a crescer mais, passou a puxar a atividade econômica mundial, está crescendo bem mais que a comunidade europeia, por exemplo, e deve continuar o seu crescimento ao longo dos próximos anos. Isso é a parte boa que deve levar, obviamente, a aumento de crescimento de empresas exportadoras, e, obviamente, a entrada de recursos, que a economia americana sempre faz para o mundo todo. Por outro lado, o crescimento da economia americana, ela deve também trazer um aumento dos juros internacionais, porque, à medida que a economia americana começa a aquecer, normalmente, o Banco Central americano começa a tomar algumas medidas para que essa economia não aqueça muito, porque a preocupação com a inflação é muito grande. Então, é como tomar algumas medidas de contenção do crescimento. Em que sentido que isso vem? Normalmente, as taxas de juros estão muito baixas nos Estados Unidos hoje. Então, a sinalização do FED já é que vão acontecer aumentos na taxa de juros futuros, nos próximos anos nos Estados Unidos, e o problema disso é que você diminui um pouquinho a liquidez, que vinha muito para os mercados emergentes, e pode voltar aos mercados centrais. Então, nesse sentido, pode aumentar um pouquinho os juros internacionais, e diminuir a liquidez e aumentar o risco. Então, no caso brasileiro, a gente pode ter um pouquinho de problema com saída de recursos para o exterior, e a necessidade, por exemplo, do governo voltar a aumentar juros. Então, acho que tem a parte interessante do crescimento da economia americana que pode levar ao aumento da produção, por exemplo, mas que também, do outro lado, pode levar ao aumento de juros que pode prejudicar um pouquinho esse andamento de investimentos, por exemplo. Flávio Calife, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducas Cop TV. Eu que agradeço. Muito obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducas Cop TV.